O romance de Dhingambandi, de Manuel Pacavira, foi publicado em 1975 e pode ser considerado o precursor do novo romance histórico angolano, pois possui, no seu discurso, alguns dos elementos germinais do género e o fator essencial, o embate entre os valores das sociedades tradicionais e os da sociedade mercantilista. Neste romance, Pacavira desvela a luta entre as culturas, entre as nações, ou seja, a história do homem como resultante da luta de classes, grupos, nações, desvelando que o sistema econômico e social e suas tecnologias de domínio são os responsáveis pelas condições materiais de vida dos povos, sejam eles dominantes ou dominados.